Centenas de voos com o partido chegada ao aeroporto da City de Londres no Reino Unido foram esta manhã afetados depois de um grupo de manifestantes ter invadido a pista. O incidente começou perto das 6 horas da manhã e a polícia só conseguiu resolver a situação 5 horas mais tarde. O protesto do grupo Black Lives Matter do Reino Unido visa denunciar discriminação racial. A polícia acabou por deter os ativistas que serão processados por entrada ilegal no aeroporto, operação para a qual utilizaram um barco através do rio Tamisa, segundo a imprensa, mas a polícia está ainda a investigar a situação. Este aeroporto é anualmente frequentado por 4,3 milhões de passageiros.